Salve Caçadores de Lendas, Senna Ravana Senna que dá aquele jeitão Miauuu Como é que vocês estão rapaziada? Eu sei que vocês estavam com saudade E é isso mesmo que vocês viram aí no título No vídeo de hoje a gente vai estar voltando com nada mais, nada menos que Caçadores de Lendas Uhuuu Esqueça tudo, se você é novo aqui, já aproveita, deixa o likezão, se inscreve no canal Seja bem-vindo à família, seja bem-vindo à tropa Vem com o Mano Senna e se mais enrolação, partiu a mais um Caçadores de Lendas Vem comigo família e partiu a mais um Caçadores de Lendas Vocês não tem noção o quanto que eu tava com saudade de falar isso Você tá doido Caraca, mas tá fechada, mano Tá feita Eu não vou no lugar desse nem que me pague, irmão Acho massa assistir, agora aí Você tá doido Visão, tropa Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas Eu sou o Renato Garcia E essa é uma série de terror no meu canal do Youtube E é o seguinte, galera Estamos aqui em Curitiba Não é nossa área aqui, tá ligado? Mas a gente vem fazer os desafios do Mustang aqui E é o seguinte, mano Obrigado a vocês Caraca, mano, será que Curitiba é perto onde eu morro? Quiseram me acompanhar nessa madrugada Porque foi só os dois mesmo E é o seguinte, mano Caraca, só um boquinho, Léo Curitiba, será que vai perder Imperatriz, Curitiba? Esse lugar aqui, galera Deixa eu iluminar a lanterna Olha isso aqui, mano Caraca É muita estrutura aqui, tá ligado? E a lenda é o seguinte, mano Aqui era tipo uma usina, tá ligado? Esse menino falou lá pra gente Que é um lugar muito assombrado É uma usina onde ficava os bagulhos de energia e tal Pra dar energia pra alguns cantos aqui da cidade Nossa, mano, o Pioto morre muita gente É eletrocutor Nossa, não consigo Olha, é o Léo mesmo Ah, o outro é um cameraman, entendi Não gostei nada aqui Aqui eles falam que foi construído esse lugar E, mano, muita gente acabou falecendo Cara, é história também Sem dúvida Os caras não se inventam muito ou não Mas fala que os antigos falam que aqui em cima Há muitos e muitos e muitos, muitos anos atrás Assim, foram 300, 400 anos atrás, sei lá Já começa, troca É um ciberio indígena aqui em cima, tá ligado? Ele mesmo cegou aqui Nossa, cegou, Viado Mas você parece burro Voltando, né, galera Aqui eles falam que antigamente Brincadeira, Léo, são os amigos Aí, né, mano A chuva foi levando O tempo foi levando e tal, tal E aí, depois de muitos anos depois Virou essa estrutura E você pode ver que a estrutura não foi pra frente Olha aqui, mano Filma lá, então Ela pegou fogo aqui Pegou fogo lá Ah, pita Mano, na hora da obra Morreu um monte de gente É... Muitos sonaram morreram Mano, negócio que Negócio de eletricidade Pega muito fogo mesmo Realmente Tanta oscilação, oscilação, oscilação E tinha que ter um segurança E um cara pra operar aqui de noite, né, mano Porque caso desse alguma coisa errada E ninguém parava aqui no emprego Ninguém queria trabalhar aqui E as pessoas que ficavam aqui Viviam vultos direto, né Mano, ninguém queria... Mano, imagina você Eu não Não, imagina eu não Sai dessa, irmão Esse aqui é seu emprego A noite inteira E aí a energia de tudo desliga Depois volta A energia apaga Aqui tudo apaga Credo, velho Não consigo nem imaginar, família Vocês se imaginam trabalhando Quem teria coragem de trabalhar Num lugar desse Deixa aqui nos comentários Quero ver quem é os corajosos Meus seguidores Sobrenatural Magnetismo E aí não parava mais Funcionário, funcionário Daí foram roubando, roubando E aí desativaram Então a gente veio aqui Vamos, Vitão, entrar? Não posso Se os funcionários não ficou, imagina eu Então entra na tabanete Lá, vai lá, meu amigo Vamos, porque o Renan O Thiago O Bruno O Boto Tô dormindo Tô quentinho aqui no frio Mano, não veio, mano Mano Rebaixa Rebaixa, mano O Thiago fala que ele olha Líder, mas ele não tá aqui hoje Mano Nossa Agora o bagulho realmente começou, tio Como eu fico em três estações Vamos começar pela primeira, então, né Beleza Bora Mano, detalhe A gente tá sem arma, sem colher Não tem nada, né A gente não tá numa cidade Realmente, mano Eu não tinha percebido, família Realmente, mano Realmente, mano Se alguma coisa acontecer Taca o Boto na frente Ó Parece um Uma torre de energia, né Caraca, mano Parece uma catatumba Quatro catatumba Ó, vamos lá, então Qualquer coisa tá com Um boquinha na frente Tá com o Léo E mete o pé, velho Ó, lá ele Oi Já foi pinchado Oi, esse lugar é grande Tá todo pinchado, mano Tem gente aqui, velho Cara, que parece muito hospital abandonado Quem concorda, família? Aqui, ó Barra de energia, né Mano, perigoso aí O negócio ainda continuar dando choque O negócio ainda não fica aqui O negócio ainda não fica Aqui, né Aqui, né Aqui, né Estândia Parece que tá escrito na parede Stinger 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 Uma cor assim Cortando um prego Sozinho lá Olha lá o bichinho Beleza Aqui não tem nada Caraca, você ainda desligava A luz do carro, mano Eu não ficaria com o carro ligado Porque se tiver alguma pessoa perto Vai querer ver Não ficaria, mano Cara, coragem de deixar o carro ligado Deixar ele apagadão Acho que até isso Deve ter roubado Não sei Olha aí Isso é gigantesco Só que a skin É lixo Latinha, parece Ô, menino Quem de vocês teria coragem De ir num caçador de lenda, mano? Oi Eu não ia, mano Oi, tem um buraco aqui, ó Cuidado A cena te dou 20 mil Não vou, pô 15 Agora que eu não vou mesmo Mano, é só uma caixa Entra lá, boquinha, pra ver Vou nada Vamos entrar agora no principal O clima desse lugar Eu sei que deve ser muito pesado Escuta a porta batendo Oi É o vento, será? Acho que É o bagulho batendo Escutei também Tipo uma telha, uma calha Um cimento Vem batendo na parede, boquinha Que isso, boca Que isso, bocada Aqui é o banheiro Mas tudo tá com muita grade Olha um cofre aqui, mano Mentira Cofre, isso aqui, mano É um rach Um cofre, caralho Não é cofre, não Não? Não Você vê? Ninguém faz aí cofre Uma ótima saída lá pra fora Verdade Caraca, o banco que é inteligente Eu não prestarei nisso Só sempre bem ventilado Tá ligado? Tem um buraco Tem um buraco Se você estiver escutando Coloca os minutos Que vocês estão ouvindo Coisas estranhas pra mim Tá, mano Enxofrão Tá sentindo? Enxofrão não Cheiro de cachorro morto Tá maluco É mesmo? Caraca, mano O lugar gigante Caralho Morreu um bagulho aqui, velho Gigante, mano Morreu um bagulho aqui, mano Credo Que nojo Credo Já sabe Nossa Se morreu alguma coisa assim Do nada Num lugar assim Sabe que o lugar não é bom não, filho Oi Já pode perceber Que a energia do lugar Já vai pra baixo Caraca, doido É sério mesmo É uma pessoa, família É uma pessoa? É, viado Mentira, mentira Você é um burlão Caraca, mano É uma pessoa de verdade Já, tá fedendo muito, mano Mentira, mano Tá morto É um morador de rua É um morador de rua, viado Morador de rua É um fedor? Credo Não, viado Mas tá cheio de podre Viado, mano Credo, mano Que esse cara tá vivo Vê se o cara tá vivo, mano Esse Renato é doido Se ele é vivo tem que tomar banho Caraca, mandou essa Acorda, viado É Ai, tá duro, viado Tá duro, tá duro Sai daí, Renato É louco, é perigoso Porque o Renato Vai ter digital do Renato O povo pode achar que foi o Renato Que fez alguma coisa, tá ligado? Isso é perigoso Muito perigoso, família Vitão, viado De verdade mesmo Sem meme Sem meme mesmo, viado Isso é mesmo, viado De verdade mesmo Eu acho que tem um cadáver lá dentro De verdade Liga pra polícia De verdade, mano Não tô zoando, mano Já tem um cara lá, velho De verdade, mano Tem um cara muito Eu vou chorar Fedendo, viado Juro por Deus, mano Ali na sala, mano Tá fedendo muito E o cara tá muito duro, viado Tem um cara dormindo Eu não soube, ó Não tem nada Que não pega Vai ter ligado pra polícia O meu tá sem rede também Ó, galera, ó Nem pra falar que ele tá mentindo Tudo sem serviço Sem serviço Olha isso Meu chip também é muito ruim Se sair aqui da cidade Na BR já fica sem sinal Ô, Vitão Você quer ver, viado? De verdade, velho Tem um corpo ali, viado Não, viado Não, é sério mesmo, viado Tá sem nada Não pega Vê se pega a torre aí, pelo amor deus Caraca, família Os caras acharam Foi um cadáver, mano Viado, você não vai descer lá Não, vão vazar, velho Chama a polícia Alguém Não tem que chamar a polícia Isso aí pesado, tá? É, caralho, viado Viado Vão comigo Só te... Vão, vão comigo Só ver, mano Vão, vão comigo De verdade Pelo amor deus Por favor, viado Mano, é perigoso, velho De mesmo, de verdade De mesmo, viado É sério, vai descer, mano Vem, Léo Vem, Léo Perigoso, porque vai ter digital do Renato lá Vai lá Vem, logo Não, viado Se eu não me engano, o Renato, ele já foi Em criaço, eu acho que preso uma vez Quem que tá louco? Se eu não... Não, só foi a moto Nossa, eu não me lembro muito bem Moto tem pano Meu do céu, viado Cadê, maluco? Léo Vai, Léo Tá pegadudo Viado do céu Cadê o cara? Que porra é, irmão? Creto, mano Arrepiei Cadê o cara? Arrepiei, mano Olha isso, família Olha isso Creto, mano Caraca Que foi? Que foi, viado? Viado, o cara saiu de lá Que foi? Que foi? Que foi? Vá embora, eu vi um maluco Caraca, mano Eu gelei agora, família Eu tô arrepiado todo Todo, sem exceção Todo Aonde? Ali, viado O cara é em cima Caraca, imuco Sumiu, viado Olha aí, sumiu Nossa, maluco Como assim? Vamos, vamos, vamos Nossa, mano Tem meme, família Pegou, mano Eu vi ele Caraca Pegou, mano A cabeça dele ali Mano Tem nebroso Tem nebroso Caraca Caraca Pera, o leu Pera, o leu Pera, o leu, viado Pera, o leu Sua multa, viado Sua multa Vai devagar, viado Caraca Filma lá, leu Pera, o leu Cadê a lanterna? Sem meme, mano O Renato é doido Caraca, mano Vambora Vambora Vaza, deixa esse cara aí Véi Cara, como que ele subiu lá em cima? Mano, não Filar, mano Ao mesmo tempo que eu penso em uma pessoa Eu penso que não é porque sumiu muito o leu Corre Corre, viado Corre, viado Corre, viado Corre, viado Corre, viado Corre, viado Vai, viado Vai, caraca Vai, viado Vai, acelera 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 Nossa família Meu Deus do céu Cadê o leu? Vai, vai pra esquerda Pra esquerda Ai O que aconteceu? Acelera, viado Viado, nunca mais eu volto nessa porra Vai se fuder, viado Vai se fuder Nunca mais eu volto nessa porra Vai se fuder Vai devagar, irmão Vambora Cadê o leu? Cadê o leu? Aqui atrás Caraca Segura, leu Segura, leu Vem, vem, vem Vem, 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 vem Segura, leu Ai, ai, ai Vai pegar o Renato Vem, vem, vem Segurei, segurei Três Segura Segura Vai, vai, vai Sobe, 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 sobe Sobe, sobe Sobe, sobe Vai, filha da puta Vai, galera Vai, 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 vai Vai, vai, vai Molecada do céu Não dá pra ver nada Caralho, viado Eu tô muito louco, mano Tá bem? Tá bem? Caraca, mano O Renato tá realmente assustado Olha a afeição do Renato, família Ai, velho Vitão do céu Corre, Vitão Corre, Vitão Bora, Vitão Desça essa porra, velho Se foda Olha isso aqui, mano Desça, Vitão Tira o que é do freio, Vitão Caraca, família Parei, mano Parei Caraca, família Mano, que bagulho tenebroso O cara tá lá No chão Duro Branco Que só a palma do pé do cara Como se não tivesse correndo mais sangue Do nada o Renato volta O cara não tá mais lá Quando o Renato sai e volta pro carro O cara tá em cima da casa Quando o Léo aponta Filma a cabeça e o cara desaparece Mano O bagulho é Nossa, mano Tenebroso, família Sem palavras Deixa aqui nos comentários O que você acha que é isso Demorou? É nóis Tamo junto e partiu, rapaze